Oi amores, tudo bem com vocês? Eu começo esse vídeo hoje aqui ó, com o cabelo preso, porque eu cortei o meu cabelo E eu não falei antes com vocês que ia cortar hoje, mas eu fui cortar hoje, hoje é quarta-feira a minha folga E eu fui, cheguei de salão agora, e gente, eu cortei ele, eu cortei ele curto, mais ou menos curto, não tá curtinho, tá curto Mas eu vou mostrar o resultado só mais tarde pra vocês, eu só vim mesmo falar que eu cortei E eu vou deixar uns trechos de quando eu tava no salão, cortando pra vocês verem também E aí no final é que eu vou mostrar o resultado, porque agora eu vou pintar ele, eu cortei só no salão E eu vou pedir pra minha tia pintar agora, e aí eu quero vir mostrar só quando ele estiver pronto mesmo, sabe? Por isso que ele tá preso assim ó, mas gente, eu amei, amei o resultado Eu também espero muito que vocês gostem, mas é isso, esse vídeo é só mesmo pra mostrar pra vocês que eu cortei Espero que vocês deixem aqui nos comentários se vocês gostaram, a opinião de vocês, eu achei que combinou muito comigo E gente, mudar é preciso, a gente não pode ficar toda vida de um jeito só, né? Meu cabelo já tava muito fino, mas é isso Pra quem me pergunta da tinta, é essa daqui ó, da Max Tom, é a preto azulado e eu uso duas, tá? E é isso gente, eu espero muito, muito que vocês me apoiem e gostem do resultado Música 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 Amores, então esse foi o vídeo, meu cabelo ficou assim como eu mostrei no resultado pra vocês ó Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, eu adorei o resultado do meu cabelo Deixem aqui nos comentários se vocês gostaram também, mas é isso Eu vou mostrando meu cabelo no decorrer dos outros vídeos Um grande beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos Música